As atividades do interior, nós acompanhávamos a Cecília no desenvolvimento das atividades, na formação dos evangelizadores. Ao final de cada encontro, de cada curso, o participante recebia uma pasta completa com todos os assuntos que tinham sido tratados no encontro. Era um material muito rico, que ainda existe, tem muita gente que ainda tem essa coleção. Então eram apostilas para que a pessoa que fez o curso pudesse depois ficar estudando, ficar se aprofundando, consultar novas fontes, que ali vinham também as sugestões de bibliografia. E era um material muito rico. E no final, nos encontros, quando nós participávamos, no interior principalmente, nós víamos, ficava um momento sublime. Chegava o ambiente do centro espírita, onde tinha se realizado o encontro, que começava na sexta de noite, se prolongava no sábado, nos três turnos, no domingo, manhã e tarde, e pelas 18 horas era o final do encontro. Então, neste momento extraordinário, percebíamos que o ambiente espiritual da instituição espírita ficava elevadíssimo. Como que um tom azulado envolvia todo o ambiente, uma vibração de luz azulada. E era uma alegria muito grande, porque Cecília dava àquele momento uma solenidade, como se fosse uma formatura, importantíssima para aquelas pessoas que tinham participado. Muitas pessoas simples, donas de casa, outros com mais cultura, até com curso superior, mas, na verdade, predominavam aquelas pessoas simples, que não teriam condições de desenvolver o trabalho da evangelização espírita em evanto juvenil, se não tivessem tido aquela informação e aquela formação. Posteriormente, quando íamos na segunda vez, um novo encontro naquela cidade, já víamos o quanto a sementinha positiva lançada no solo fértil tinha desaprochado. Ficávamos encantados de ver o trabalho já em andamento nas instituições espíritas daquela localidade. E isso dava, assim, uma gratificação muito grande, né, para o nosso trabalho. Então, a gente acompanhava a Cecília. A Cecília era uma médium muito boa. Ela tanto recebia mensagens psicofônicas como pela psicografia. Mas o que predominava na Cecília é a mesma mediunidade que predominou em Allan Kardec. A inspiração. Então, ela era muito bem inspirada pelos irmãos espirituais, pela equipe que a coordenava, a equipe espiritual que a coordenava. Muitas vezes, percebíamos, né, no transcorrer do trabalho, estes momentos extraordinários. E, às vezes, a Cecília, ao final, também psicografava alguma mensagem rápida, precisa, objetiva, que a espiritualidade passava para nós através dela. Então, eram momentos muito ricos, né, dessa atividade, que tivemos a felicidade de presenciar, participar, desde 1968 até o final da década de 70, quando a Cecília se transfere para Brasília. Vai assumir, então, o DIGI da Federação Espírita Brasileira, depois que ela já tinha mostrado todo o trabalho, né, no próprio Brasil. Brasil, em 22 anos, ela foi participando, ela levou essa experiência que fazíamos no Rio Grande do Sul para todo o Brasil, para todas as federativas estaduais. E, neste trabalho, a Cecília era uma pioneira. e ela se deslocava do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, de avião, e o avião parava em São Paulo, no Rio de Janeiro, né, o Porto Alegre é o final da linha do Brasil, né, aérea. E, depois, ela tinha que esperar até o outro dia para se deslocar para o norte, para o nordeste, para o centro-oeste, porque ela visitou todos os estados, todas as federativas. E, aí, quem dava a cobertura para Cecília era o Divaldo, porque ele acionava as pessoas que ele conhecia, por exemplo, em São Paulo, e o casal, a família, que a iam hospedar até o dia seguinte, ia buscá-la no aeroporto. Depois, no dia seguinte, trazia de novo. E, na outra localidade, onde ela ia chegar, já estavam esperando. Naquela época em que a comunicação era muito difícil, né, o telefone era coisa rara, e era muito usado o telegrama. O Divaldo utilizava muito para se comunicar com ela o telegrama. Mas tudo dava certo. Todas as questões iam fechando extraordinariamente. No final da vida, quando a Cecília completou 93 anos, no dia 21 de maio de 2012, como costumávamos fazer nos últimos anos, nos seus aniversários, nós íamos à Brasília. Nós íamos festejar com o aniversário. E íamos, né, o Silvio, eu, o Miro, o Soveral, às vezes a Marilene, a Zilda, outros companheiros, mas sempre tinha os gaúchos lá junto com ela. E em 2012, ela já não estava mais morando na FEB. Ela tinha se transferido para um apartamento em Águas Claras, no município próximo ali de Brasília, e com o apoio dos amigos, né, porque ela não tinha recursos para tal. Um grupo de amigos, né, nós formamos um grupo de amigos e demos essas condições para a Cecília. E fomos festejar os 93 anos dela, lá, neste novo local. Foi muito bonito. Muitos amigos ela convidou, né, de Brasília, da FEB, de outros lugares. E foi uma festa muito linda. E o Silvio e o Soveral, na ocasião, fizeram um churrasco no espaço social que havia no prédio onde ela estava morando para recepcionar as pessoas que iam lá abraçá-la. Nesse encontro, nesse momento, num dos momentos em que conversávamos sobre o movimento espírita e a evangelização, Cecília nos passou a preocupação que ela tinha em relação à evangelização da juventude, do jovem. Ela reconhecia que não tinha chegado naquele objetivo que era pretendido. Então, ela nos solicitou, nos deixou material, inclusive, para que déssemos continuidade a este trabalho com a juventude. Depois, em novembro deste mesmo ano, 2012, ela desencarnou. Antes do desencarno, quando subimos que ela estava hospitalizada, muito doente, Tocino nos chamou, fomos para acompanhar ela no hospital. Ela ficou em coma 28 dias. E fomos nos revezando. Foi a Darcy do Rio de Janeiro, nós do Rio Grande do Sul. Não pudemos ficar muito. E foi nos substituir a Elmira e o Soveral. E ficavam os dois, durante o dia, no hospital onde ela estava hospitalizada. Orando, conversando com ela, mesmo com ela em coma. E eles acompanharam os últimos momentos da Cecília. Por que nós estamos contando esse aspecto? Porque nós queremos contar para vocês que, quando, depois do Soveral, ficou muito doente, em 2017 ou 2018, quer dizer, poucos anos depois, e veio a desencarnar em 10 de abril de 2018. Quando, na madrugada, 3 horas da manhã, deste dia, do dia 10 de abril, nós recebemos o telefonema da sobrinha, da Elmira, nos informando o que ela pedia, que nós soubéssemos que o Soveral havia desencarnado há poucos momentos atrás. Ficamos muito consternados. Este grande amigo, né? A partida de um querido irmão, de um querido amigo. Mas oramos muito. Fizemos um evangelho, oramos. E a Cecília se apresenta para nós. E pede, avisa a Elmira que eu estou recebendo o Soveral. Assim como eles me deram todo o apoio nos meus últimos momentos, eu estou tendo alegria de poder receber e amparar o Soveral. Tranquiliza a Elmira em meu nome. E aí nós passamos a informação por telefone para a Elmira. E isso deu muita coragem para ela. Ela recebendo o querido Soveral na espiritualidade. Esta era a Cecília. Deu outra feita. Quando nós começamos a trabalhar com ela, ela nos colocava a fazer rápidas palestras sobre a importância da evangelização. Especialmente as passagens do evangelho de Jesus que nos dizia, né? Deixai vir a mim aos pequeninos e não aos impensais. E isto começou lá no longínquo, em 1968, em Passo Fundo, quando fomos participar com ela do primeiro curso para evangelizadores em Passo Fundo. Cecília, na tarefa inicial, ela pede que nós fizéssemos uma palestra rápida para conscientizar as pessoas que estavam ali para participarem no dia seguinte do encontro que nós estávamos levando lá para Passo Fundo. E aí, então, eu fiquei nervosa, jovem, adolescente, com esse desafio. Primeira vez para falar em um público estranho. E ela diz, fala com entusiasmo sobre Jesus. Fala sobre a evangelização. E a gente seguia aquelas palavras com muita alegria. E falamos. Alguns anos atrás, 50 anos depois desse fato, ela já desencarnada na espiritualidade e nós fazendo uma palestra numa sociedade espírita interior, onde colocamos a figura de Jesus com as crianças, aquele quadro de pintura clássica muito linda que nós gostamos de usar, e Jesus entre as crianças. E antes de iniciar a palestra, havia um momento de vibração para os lares. A instituição fazia essa atividade, nós aguardando, sentadas, olhando para o quadro. A Cecília se apresentou para nós e disse, continua neste assunto. É esta a tarefa que nós temos que fazer. Falar de Jesus para a criança e para o jovem. A CIDADE NO BRASIL O estado de infância e pureza de uma criança é tão importante que o próprio mestre o destacou em uma de suas passagens evangélicas, aludindo a uma criança que dele se aproximara. Em verdade, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como uma criança, de modo algum entraríeis no reino dos céus. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL